...na bíblica, aqui na comunidade de Santa Rita, nós somos da comunidade de Consolação e aqui a gente está divulgando a importância da Bíblia na vida das crianças. Como é importante a gente divulgar o Evangelho de Deus para as crianças. E através de brincadeiras, como eles estão participando, cada momento dessas brincadeiras, a gente vai levando a Palavra de Deus e assim eles se lindem melhor o que é compreender e como é o amor de Deus na vida deles. Bom dia, eu me chamo Sara Bairro de Bolsa, coordenadora aqui da Paróquia de Santa Rita de Caça, em Mariana da Cachorinha, aqui de Manaus, Amazônia. Hoje nós estamos realizando a Gintana Bíblia 2018, que diz o tema Tua Palavra é Luz para o Meu Caminho e Lâmpada para os Meus Pés. Nós resolvemos fazer essa gintana para inteirar as crianças de maneira onde elas aprendem o Evangelho, a Palavra de Deus, brincando. Nós juntamos todas as comunidades que fazem parte aqui da nossa paróquia de Santa Rita, interagindo com todas as comunidades, com todas as crianças e todos os catequistas. É um grande desafio que, graças a Deus, está dando certo e onde a gente pode estar mesclando essa dinâmica entre conhecimento e brincadeira, interagindo com as crianças e, ao mesmo tempo, incentivando e estimulando elas a buscarem o conhecimento sobre a Palavra de Deus e serem culturis servos de Deus aqui em nossa paróquia. Obrigado. O primeiro nome do grupo é crime na fé. Aparece aí, não estou filmando. O primeiro nome do grupo é crime na fé. O primeiro nome do grupo é crime na fé. O primeiro nome do grupo é crime na fé. E conforme está escrito sobre cada livro, tem a referência de quem está escrito em seis meses. Vocês irão pegar essas palavras e montar as suas possíveis na cabeça, tal qual está no versículo da Bíblia. Lógico. Você pode pegar sua mente na fé, tal qual é a referência. Você tem cinco minutos para montar e me transferir. Você tem cinco minutos para montar as suas possíveis na fé, tal qual é a referência, 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 tal qual é a referência. Tem que estar coladinho, tal qual é a referência, tal qual é a referência, tal qual é a referência. O primeiro nome do grupo é 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 referência. Eu sou a Enga Beltrão e eu faço parte da paróquia dos Cismãs da Santa Rita de Casa. E a importância da gente encarna a bíblia e da próxima aos Cismãs, além de buscarmos o conhecimento sobre a palavra de Deus e nos aproximar dele, aprendemos o estudo bíblico de uma forma dinâmica, criativa, fazendo essa interação entre os jovens e nos aproximando de Deus, nos tornando cada dia as pessoas melhores. Sou catequista aqui da paróquia da igreja Santa Rita de Casa. A importância da gincana bíblica é demonstrar aos Cismandos e a gente pode aprender de um modo interativo, alegre, divertido e a gente pode aprender com mais interatividade. Os jovens dos dias de hoje gostam dessas coisas de brincadeira, de, como eu posso dizer, de se divertir. Então é um modo mais alegre, divertido, atuar. Que alegre, feliz!